Fala galera, beleza? Aqui é a Cris Ney Santos Vamos que vamos para mais um vídeo? Vai deixando aquele like, inscreva-se e ative o sininho E outra, se ainda você não viu nem o primeiro e nem o segundo vídeo De aplicação desse fundo aqui e da demarcação da quadra de futsal Eu vou deixar aqui embaixo para você estar assistindo e acompanhando aí o passo a passo Da demarcação de uma quadra Hoje a gente vai demarcar aqui a quadra de vôlei A gente vai fazer a demarcação da quadra de vôlei Aqui está a área que vai vir A faixa da área vai ser de 9 centímetros Demos uma diferença e a outra diferença de uma para a outra vai dar 10 Então por exemplo, a faixinha vai morrer aqui Certo? Vai ser isso aqui 9 e demos 10 de espaço Que aí vai começar a de vôlei aqui Aí a gente vai fazendo as medidas do vôlei E conforme eu vou fazendo, eu vou mostrando para vocês E eu vou ter que gravar gente, vocês vão ver os próximos aí Tudo do celular, vai dar uma tremidinha, alguma coisa do tipo Porque acabou a bateria da câmera Trouxe 4 baterias e nessa jornada aqui já foi tudo Mas eu vou gravando pelo celular depois A filmagem vai ficar um pouco tremida, mas vai dar para vocês verem Então a gente vai fazer a demarcação lá Agora a gente vai fazer a parte do vôlei E aqui para nós esteve muito bom Olha lá, igual aquela explicação que eu falei para vocês Fez a faixinha do futsal 9 Deu uma diferença de 10 do espaço de uma na outra Vai, vai Uma diferença Aí Aí aqui, daqui para dentro E aqui gente, o que aconteceu? Igual eu falei, aqui as medidas A gente está adaptando E deu pouquíssima diferença Eu ia falar muito pouca Deu pouquíssima diferença para a gente estar fazendo Aí aqui Vamos fazer essa outra para eu explicar melhor Vai Vai Aqui A gente vai aproveitar essa faixa Do corte aqui E aqui ela Na oficial Tem uma outra Que é de 3 metros Que é do meio E a gente vai aproveitar essa aqui também Por causa que ficou um pouquinho menor Então a gente está padronizando Do tamanho certinho Que é para ser Conforme as metragens dessa quadra Aí Daqui a pouco mostrando para vocês aí Como que vai A gente pintando agora o amarelo Porque aí o branco já está pronto A gente mexeu aqui Que vocês viram no outro vídeo É isso aí Aí agora Pintando O amarelo do vôlei Igual eu falei para vocês A gente vai aproveitar a medida Da junta Marcando E vamos que vamos Aqui a gente está usando O rolinho de 9 Aquela a gente usou um pouquinho mais largo Ali a faixa vai ser mais larga Essa daqui vai ser Uma fita mesmo Vai ser só de 5 Conforme vai indo aqui Já eu volto e mostro Marcadinho Aí galera Vim do alto aqui Para ter real noção O jeito que está Eu achei até bacana Eu achei até bacana Filmar para vocês Olha lá Demarcação Tudo pronta Aí E aí agora Vindo Fazendo o vôlei Aqui vai ser só essas duas modalidades Aí galera Está uma lentaninha aí Mas Vai dar Ó O amarelo Vou mostrar aqui daqui a pouco Ele ficou 18 por 11 Foi a metragem que nós encaixou Dentro dele Viu As duas Faixas de 3 Eu vou mostrar para vocês Olha aí Duas demões de Demarcação Amarelo Essa daqui Ela é bem mais simples Bem fácil De fazer É só retorno Tranquilo Aí o jeito que Ficou Agora Vamos começar No próximo vídeo aí Fitando A quadra Olha aí Como ficou A demarcação E agora Depois entrar com as fitas Depois entrar Com a tinta Pintando e deixando Belezinha Galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse Vídeo De como Fazer a parte Do vôlei Na verdade Viu Um jeito bem fácil E vocês vão acompanhando Aí o próximo vídeo Falou galera Um forte abraço Deus abençoe Até o próximo vídeo Fui